É uma brincadeira que ele gosta. Pode ver que é uma das guias e ele quer pegar e morder. Mas, ó, tá mordendo, né? Vou soltar. Acabou a brincadeira. Quem não mexe, eu posso sair de perto. Ele simplesmente ignora. Eu voltando e pegando. Ele veio de novo. Aí ele fica esperando eu ficar balançando. Agora deu sede. Ele cansou do passeio. Então, a brincadeira pra ele já deu. Foi o suficiente. Né, Lolo? Para de enfiar a cabeça que você se afoga. Ele enfia a cabeça inteira. Pode ver que tá molhado até a metade do focinho. Vendeu isso com a flor. Só que com a diferença que ele se afoga. A flor não. E ela lá, ó. Ela se diverte, se cansa sozinha. O negócio dela é querer tirar o negócio da onde tá amarrado. Ela largou a opção do pneu. O negócio dela tá sendo mordendo em cima agora. E aí, ói. E aí, ói.